Está começando agora o programa Encontro com Cristo que é mantido por todos aqueles que são agradecidos pela sua mensagem. E você pode também nos ajudar. Use o QR Code que está aparecendo ou a chave Pix. Com a sua colaboração com o quanto você pode, você está dizendo obrigado ao programa Encontro com Cristo. Olá, que alegria estar chegando até você com a mensagem maravilhosa de Jesus. Jesus que deseja dar a você a certeza de ser filho e filha de Deus. Isto tem que tirar do seu coração toda a tristeza e amargura e dar a alegria para você enfrentar todas as lutas da vida. Amém? Então levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o padre Alberto Gambarini, parco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Jesus misericordioso disse a Santa Faustina, Minha filha, tudo o que fazes ao próximo é a mim que o fazes. Rezemos a oração de Jesus misericordioso. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Hoje você vai acompanhar uma pregação que será uma luz para a sua vida. Você é da família Encontro com Cristo? Por isso, é o convidado especial do nosso grande louvor Encontro com Cristo. Um dia de louvor, adoração e cura. Dia 15 de setembro, Ginásio Municipal de Itapecerica da Serra, Avenida Dona Anila, Rua da Delegacia. Com o tema, revestivos da armadura de Deus. Venha viver um dia de milagres na presença de Jesus. Presença confirmada, fraternidade São João Paulo II, colo de Deus. Eu, Padre Alberto Gambarini, Padre Ailton Fernandes, Padre Rodolfo Camarota e Ironi Espoldaro. Não perca, traga sua família e amigos, forme uma caravana e inscreva no nosso site encontrocomcristo.com.br. Um dia especial que você não pode perder. Voltando-nos para a Capela do Santíssimo Sacramento. Aonde também está ali, o quadro da Divina Misericórdia. Levantemos as nossas mãos. Juntos, meus queridos, neste momento, rezemos. Rezemos para que, do coração sagrado de Jesus, Jorre, Jorre, Jorre graças infinitas, Jorrem graças poderosas sobre todos nós. Jesus, 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 eu confio em vós. Eu confio em vós. Juntando as nossas mãos numa atitude de oração, olhando para a doce Virgem Maria, peçamos a sua preciosa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje, meus queridos e minhas queridas, eu quero desafiar você, a permitir que o Espírito Santo te dê a atenção da mente, a atenção do olhar, a atenção dos ouvidos, para que você receba no coração, aquele poder, que está colocado à nossa disposição, e que muitos, infelizmente, desconhecem. Pessoas boas, católicos bons, que muitas vezes, rezam o Terço Rosário, todos os dias vão à Santa Missa, mas, muitas vezes, muitas vezes, não conhecem, um poder, meu querido e minha querida, que Deus deseja que a gente, utilize. E que poder é esse? O poder do precioso sangue de Cristo. O poder do precioso sangue de Jesus. Jesus, talvez, muitos, não entenderam, as palavras de nosso Senhor, na quinta-feira santa, quando Ele reuniu, os seus apóstolos, na sala de cima, na sala do cenáculo, e Ele celebrou, aquilo que nós conhecemos, pelo nome de Última Ceia. Ele tomou o pão, Ele tomou o vinho, e, aí, em Lucas, no capítulo 22, versículo 19 e 20, nós lemos, Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Este cálice, é a nova aliança, em meu sangue, que é derramado por vós. Repare, aqui está o segredo, aqui está o remédio, oferecido por Deus, e que é, muitas vezes, desperdiçado. Por isso que São Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer, para aquela comunidade, que era cheia do Espírito, para aquela comunidade, que apesar de ser cheia do Espírito, apesar de celebrar, a Eucaristia, São Paulo vai dizer, por isso, entre vós, existem muitos doentes. E a doença, que existia lá, entre os Coríntios, não era só a doença física, também, mas era a doença, do desentendimento, era a doença, dos problemas, interiores, emocionais, era a doença, espiritual, e porquê? Pelo motivo, muito simples, aquelas pessoas, não haviam entendido, entendido, aquilo que aconteceu, naquela quinta-feira santa, quando Jesus disse, estas palavras, isto é o meu corpo, dado por vós, isto é, o cálice da nova aliança, em meu sangue, que é derramado por vós, onde é que, o corpo, de Cristo, foi dado, para nós, onde é que, o sangue, de Cristo, foi derramado, eu quero que você entenda, o que aconteceu, lá no Monte Calvário, não é alguma coisa, que ficou lá atrás, como um fato histórico, como por exemplo, quando Dom Pedro, proclamou a independência, ficou lá o lugar, historicamente, onde ele proclamou a independência, não, a cruz, não ficou no passado, não é simplesmente, um fato histórico, mas aquilo que aconteceu, na cruz, é aquilo que o Senhor quer, que continue acontecendo, na tua vida, amém? É aquilo que o Senhor, deseja realizar, na tua vida, para dar palmas, para o Senhor, por isso, por isso, meu querido, é preciso, que você, entenda, o sangue de Cristo, o sangue de Cristo, jorrou, da coroa, de espinhos, na cabeça, jorrou, das chagas, do corpo, formadas, pelo chicote, com o ferro, dos soldados, romanos, o chicote, tinha uma espécie, de um prego, virado, com a cabecinha, que era justamente, para chegar na carne, da pessoa, e arrancar, pedaço de carne, é assim que nosso Senhor, foi chicoteado, por causa de mim, e por causa de você, amém? o sangue jorrou, por causa dos pregos, em seus punhos, e pés, e por fim, o sangue jorrou, do lado aberto, pela lança, do soldado, e aí nós temos, que entender, porque é que nosso Senhor, morreu na cruz, e derramou, o seu sangue precioso, quem nos dá a resposta, é São Pedro, aí na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 24, recordando as palavras, do profeta Isaías, lá no capítulo 53, e Pedro diz, carregou nossos pecados, diga amém, sabe aquilo que te faz sofrer? sabe aquilo que você, na tua mente diz, ah, eu acho que não vai ter solução, já teve solução, porque já foi colocado, na cruz de Cristo, amém? já teve solução, pare de acreditar, pare de acreditar, nas mentiras do diabo, pare de acreditar, vou começar agora, a leitura de novo, carregou nossos pecados, em seu corpo, sobre o madeiro, para que mortos, aos nossos pecados, vivamos, para a justiça, por fim, pelas suas chagas, glórias a Deus, por fim, pelas suas chagas, fomos curados, se você está em Cristo, se você está em Cristo, aleluia, glórias a Deus, você está livre, amém? você é um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, você pode se aproximar, confiante do trono de Deus, para receber, auxílio oportuno, sim meu querido, sim minha querida, o sacrifício, do sangue de Cristo, foi o preço pago, pela nossa salvação, Ele pagou, a nossa dívida, com o seu precioso sangue, portanto na cruz, nós recebemos a lição, de como nós podemos, nos aproximar, e nos apropriar, do poder do sangue de Jesus, a minha pergunta é, você tem lutado, contra o pecado, tentações e vícios, quantas vezes, você confessa, 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 e o diabo te humilha, te humilha, te humilha, você meu querido, e minha querida, tem lutado, contra o pecado, tentações e vícios, o precioso sangue de Jesus, é o remédio, você está enfermo, em suas emoções, não coloque embaixo, do pano, o mala, que talvez você seja, amém? não coloque embaixo do pano, aquelas palavras, que você diz e ferem, não, mas é o meu temperamento, você precisa do sangue de Jesus, amém? você precisa ir trabalhando, você precisa realmente, entender, você precisa de paz, esperança e alegria, o sangue de Jesus, é o remédio, você está doente no seu corpo, pare de reclamar, se no primeiro momento, você começou a reclamar, aqui eu digo, é humano, mas no segundo momento, clame pelo sangue de Jesus, amém? sente necessidade, de proteção, contra as tentações, do demônio, na hora da tentação, clame, pelo poder do sangue de Jesus, Deus, Deus, já assinalou você, e seus interesses, com este sangue, e esta realidade, estupenda, de cura, e libertação, de um modo muito claro, está testemunhada na cruz, aí no Evangelho de São João, no capítulo 19, versículo 34, nós lemos, um dos soldados, abriu-lhes o lado, com uma lança, e imediatamente, saiu sangue e água, este sangue, produziu o primeiro milagre, da cruz, e este primeiro milagre, foi deste soldado, que segundo a tradição, é o tal do São Longuinho, sem três pulinhos, amém? espirrou no olho dele, ele era cego deste olho, e imediatamente, o olho é curado, e ele se converte, a Jesus Cristo, este sangue, e esta água, jorrando, do corpo de Jesus, é a fonte contínua, da vida dada, da vida dada, por Deus, através do Espírito Santo, e comunicada, de um modo, muito excepcional, através dos sacramentos, e no centro, de tudo, toda esta fonte, está justamente, a Eucaristia, que muitos faltam, muitos participam, muitas vezes, bocejando, muitos chegam, atrasados, no altar, meu querido, não acontece, uma encenação, no altar, se torna presente, o mesmo corpo, e o mesmo sangue, de Cristo, entregue, entregue, por nós, na cruz, Ele não só, derramou, o seu precioso sangue, como nos dá, o privilégio, de receber, o seu corpo, e o seu sangue, olha que maravilha, não ficou, no passado, que Ele fez, mas quando Ele, celebrou, a última ceia, Ele quis, que, cada vez, que nós, participássemos, da Eucaristia, da Santa Missa, nós recebêssemos, esta aspersão, nós recebêssemos, este poder, portanto veja, a Missa, não é simplesmente, um culto, uma reunião, de oração, mas a Missa, é o encontro, dos encontros, aonde se torna presente, o que foi dado, para você, e para mim, no Monte Calvário, na cruz bendita, de Jesus, amém? Portanto, você tem que ter, esta consciência, meu querido, e minha querida, esta consciência, da presença, quando você, não tem, esta consciência, da presença, você precisa, de tantos atalhos, aí você precisa, de filosofias orientais, aí você precisa, de magia, aí você precisa, de feitiçaria, ou, você precisa, que, as coisas de Deus, se transformem, num grande show, mas sabe porquê? Porque a gente, não entende, o que acontece, ali no altar, a gente, não entende, o derramar, do sangue, de Jesus, que, ele quis, que a gente, recebesse, cada vez, que a gente, participasse, da Eucaristia, quando ele, diz ali, fazei em memória, de mim, ele está dizendo, cada vez, que vocês, se reunirem, para celebrar, o que eu estou, iniciando, vocês, vão receber, o efeito, daquilo, que vai acontecer, amanhã, quando eu entregar, a minha vida, para vocês, corpo dado, na cruz, sangue derramado, na cruz, é isto, que nós recebemos, aqui no altar, amém? É isto, que jorra, sobre nós, podemos entrar, feridos, e machucados, destruídos, e neste momento, você pode estar, sendo dominado, pelo pior, pelo mais grave, de todos os vícios, você pode estar, atravessando, a mais triste, experiência emocional, talvez, até com o desejo, de suicídio, você pode estar, com a doença, mais dura, e difícil, mas se você acreditar, pelo sangue precioso, que jorra do altar, você sairá, transformado, você sairá, liberto, da escravidão, você sairá, forte, fique de pé, fique de pé, levante a sua mão, apontando para a cruz, e reze comigo, Senhor Jesus, pelo poder do teu sangue precioso, clamo, pela vitória e cura, contra o pecado, vícios e doenças, pelo poder do teu sangue, assiná-lo cada pessoa, feitos e acontecimentos, feitos e acontecimentos, através dos quais, satanás, queira me fazer mal, pelo poder do teu precioso sangue, consagro, consagro, minha casa, minha casa, minha família, meus interesses, com teu sangue precioso, assiná-lo, os atos, mentes, corações, dos habitantes, e dirigentes da nossa pátria, e dirigentes da nossa pátria, a fim de que tua paz, a fim de que tua paz, e o teu coração, e o teu coração, reinem, lava-me, purifica-me, purifica-me, salva-me, pelo teu precioso sangue, amém, e bata palmas para Jesus, bata palmas mais fortes, com esta certeza, Deus está neste momento, derramando sobre você, as graças e o poder, que esse é o lugar, contra o conquistão, você tem problemas espirituais, depressão, dificuldades financeiras, o que tem tirado a paz do seu coração, deseja encontrar uma solução, um remédio que viesse ao encontro das suas necessidades, leia o livro Socorro Espiritual, 40 Remédios de Deus do Padre Alberto Gambarini, para cada problema, ele nos dá uma orientação, indica um tratamento, uma oração, a decisão a tomar, e as promessas de Deus para o problema, adquira o livro Socorro Espiritual, 40 Remédios de Deus, em nossa loja virtual, lojaencontrocomcristo.com.br, ou pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353, e também nas melhores livrarias. Espere um instante, preciso da sua atenção, para perguntar, por que é que você assiste o programa Encontro com Cristo? Com certeza, porque Ele faz bem para você, você tem recebido bênçãos, eu peço, ajude-me a mantê-lo no ar, associando-se ao nosso programa, recebendo a minha cartinha mensal. É muito simples, é muito fácil, você ajuda com o quanto pode, ligando somente para este telefone, 0 operadora 11 4667 4353, 4667 4353, das 8 da manhã às 18 horas. Com a cartinha mensal, você tem o código de barras, usa o aplicativo do seu banco no celular, sem sair de casa, ou você pode contribuir nas casas lotéricas, ou em um banco. Muito obrigado a você, que vai se associar, que já colabora. Tenho a certeza, bênçãos vão continuar. A bênção da água, compadre Alberto Gambarini. Quantas pessoas desempregadas no nosso querido Brasil, quantas pessoas necessitando de um novo emprego. Este é o pedido que nós vamos fazer a Deus, junto com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, rezando as três Avemarias na sua capela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora, que você possa colocar a mão no seu coração. Eu vou abençoar esta água, mas também você, para que se abra a porta de um novo emprego. Deus maravilhoso e Deus bendito, eu estendo as minhas mãos sobre esta água, e sobre todas as pessoas que estão nos acompanhando, principalmente aqueles que estão desempregados, ou tem parentes nesta situação. Derrama a tua bênção sobre esta água, e sobre estas pessoas, para que se abra a porta de um novo emprego. Amém. Beba um pouco desta água, e dê também para um parente seu. Receba a bênção do trabalho, que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, abençoe para que você possa, no seu trabalho, ser próspero, e se estiver desempregado, possa se abrir a porta de um novo emprego. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam, e... Salve, Maria! Ó Deus, nosso Pai, obrigado por nos ter dado, a Carlo Acutis, modelo de vida para os jovens, e mensagem de amor para todos. Tu fizeste-se apaixonar pelo teu Filho Jesus, fazendo da Eucaristia a sua estrada para o céu. Tu deste Maria como uma mãe muito amada, e tu fizeste com que o Rosário se tornasse uma expressão de sua ternura. Acolhei sua oração por nós, olhai sobretudo para os pobres, a quem ele amou e ajudou. Também a mim concedei, através da sua intercessão, a graça que preciso, e agora eu apresento. Faça o seu pedido, com a intercessão de Carlo Acutis, e fazei com que nossa alegria seja completa, conduzindo o beato Carlo entre os santos, da sua santa igreja, para que seu sorriso continue brilhando para nós, para a glória do seu nome. Amém. Obrigado a você, que hoje fez a sua doação com o quanto você pode, para que o programa Encontro com Cristo continue no ar. Lembre-se, é muito simples, use o QR Code ou a chave Pix, e você estará realmente sendo amigo do Evangelho. Deus abençoe. Aqui é seu lugar, Encontro com Cristo.